Seja bem-vindo a mais um vídeo. Você já conhece ou ouviu falar da cidade de Pirapora, em Minas Gerais? Ela é conhecida como a nascente do Rio São Francisco. Fiz questão de conversar esse vídeo mostrando as imagens da Ponte Marechal Hermes e também do Vapor Benjamim Guimarães. Dois pontos turísticos imperdíveis na cidade. Agora, preparem-se para um passeio de carro pelas ruas principais de Pirapora, bem próximas ao majestoso Rio São Francisco. Estou revisitando esta cidade depois de muitas décadas. E a emoção é indescritível. As ruas do centro da cidade continuam bem movimentadas. E o Rio São Francisco ali, sempre imponente, como se estivesse nos dando as boas-vindas. É uma sensação incrível estar de volta aqui, revendo lugares que marcaram minha vida de uma forma tão significativa. Essa é uma cidade que marcou tanto a minha infância como a minha adolescência. Aqui eu fiz amigos que mantenho contato até hoje. Conheci essa cidade porque tinha alguns tios e primos que moravam aqui e, por isso, meus pais moraram por algum tempo em Pirapora. Guardo boas recordações daqui. E aí, o que vocês acharam? Deixe seus comentários e não esqueçam de curtir e se inscrever no canal para mais aventuras como essa. Até o próximo vídeo!